A Prefeitura de Novo Hamburgo deu continuidade às obras de pavimentação e recapeamento da Avenida Adão Rodrigues de Oliveira no bairro Ideal. Conforme o prefeito Luiz Laurman, essa é mais uma etapa de um conjunto de obras de requalificação viária do município. A avenida está recebendo melhorias em 2.133 metros nos dois sentidos, no trecho entre a Avenida 7 de Setembro até a Rua Tupiriquins. O investimento é de R$ 1.215.000,00 por meio de emenda parlamentar do deputado federal Ronaldo Zulck. A contrapartida do município é de R$ 227.000,00. Conforme o secretário de obras, Enio Brizola, essa será a última etapa da obra. Em função das obras, o trecho da Avenida Vereadora Adão Rodrigues de Oliveira, entre as ruas Machado de Assis e Rua Esteio, foi bloqueado durante boa parte do sábado. O mestre de obras, Lucero Santos, diz que várias ruas da cidade estão recebendo essa camada de asfalto.